Música Tá male, juro mesmo mano a vida tá male Farto deste niggas, eu não sei sabe Eu carrego a minha cruz, mas tamo pesado É, pesado, é, tá male Juro mesmo mano a vida tá male Farto deste niggas, eu não sei saber Eu carrego a minha cruz, mas tamo pesado É, pesado, é, tá male Aqui tá male, aqui tá male Aqui tá male, aqui tá male Aqui tá male, aqui tá male Aqui tá male Tô atrás de um sonho, uma niggas, não meço esforço, mas Mas essa estrada me afasta de quem eu gosto E mas, eu vejo o tempo que eu perco Mas quando me aperto o cerco, me foco logo e conserto E já não sofro, mas Tanto as palavras todas que a cota dizia E a vida é mesmo uma drasta, a sorrida ensina Mas eu vou sempre olhar pra frente Mãos sempre juntas, sou crente Mesmo a dormir tô consciente Mando mais descanso a mente Mas eu só quero que isso passe Uma, duas, cem, queda Estou cansado, eu quero paz Eu tô a falar dessas mentiras que vocês trazem Eu tô a falar dessas intrigas que vocês fazem Eu não ouvi, esperei e vi, então eu sei bem quem tu és Eu já caí, já me envolvi, já fiz mais merdas com um bebê E eu já vejo o fim do vosso perdo Espero que essa vida só me cobre o preço certo Tá male Juro mesmo, mano, a vida tá male Quarto 10 niggas, julgo sem saber Eu carrego a minha cruz, mas tamo a pesa, bué Pesa, bué Tá male Juro mesmo, mano, a vida tá male Quarto 10 niggas, julgo sem saber Eu carrego a minha cruz, mas tamo a pesa, bué Pesa, bué Aqui tá mole 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 Então meu tempo eu te confesso A vida que eu coloco nos pits não são só versos No meio desse banho eu te choro, só te confesso Que no meio dessa noite já pensei que marodeço Mas também não me convenço por isso é que eu tropeço Cai, me levanto e olho pra cima boy Senti que não posso sufocar a dor Não sei o que te põe aqui comigo Mas também não quero muito podes e se tu não tiveres amor Ok, às vezes tanto bullying Quero ter a mama tudo o que consegui Mas a voce em vejação me faz desistir Não quero mudar a vida toda a dor Não deixo meus pecados sufocar a minha essência Não sinto o demônio, mas não mostro resistência Sei que o mundo não perdoa, só te julgo e te magoa Mas não mudo o que me faz sentir mais real do que pessoa Mais real do que pessoa Tá male Juro mesmo, mano, a vida tá male Farto 10 niggas, julgo sem saber Eu carrego a minha cruz, mas tamo a pesa, bué Pesa, bué Tá male Juro mesmo, mano, a vida tá male Farto 10 niggas, julgo sem saber Eu carrego a minha cruz, mas tamo a pesa, bué Pesa, bué Aqui tá male